Saiu o semeador a semear, semeou o dia todo e a noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador, semeie com otimismo, semeie com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Cora Coralina Curte, compartilhe e semeie poesia.